Há três anos atrás, tratamos aqui um assunto de muita importância para o município. Assunto esse, que o administrador do cemitério público municipal, em que tem como administrador, a de Alcésar, a igreja católica, fizemos aquela reunião, me lembro muito bem, com o padre João, em que foi apresentado por precoce da prefeitura, a igreja e os vereadores, 7 ou 8 que estavam na reunião, e a lei diz que o cemitério público municipal, a prefeitura, terá direito a 5% das sepulturas que esse cemitério venha a comportar para a distribuição dessa sepultura para pessoas que a Alex. Peraí, diz a mais, eu tenho. Sim. E aí, vira e volta, nós nos deparamos com a mesma situação. Esse vereador aqui fez uma indicação para a construção de três dentes as gavetas, no cemitério público municipal, fiz uma emenda no orçamento e não foi feito. E aí, pessoas carentes, que às vezes não têm condição de enterrar treventes e feridos, a prefeitura faz daquela caridade, daquela esmola, uma esmola, uma maior humilhação do mundo para dar uma caixa. Imagine só. E faz, quanto é uma tecultura na igreja do Cinebério? 800 reais. Além disso, esse reajuste tem que ser, por intermédio, da prefeitura municipal, que fala que é isso, baseado na igreja do Cinebério. Tentei conseguir um acidente, que teve essa semana, duas sepulturas, e teve dificuldade, a família teve que estar impedindo. A população, como de costume, e olha que a Secretaria de Ação Social do município, detém R$ 3.750.000,00 por ano de dia. E outro, como auxílio emergencial, o ERI para o benefício eventual. E só faz cada vereador, que tiver intermediação, de um realizado vereador, o vereador é o apóstolo de adecutivo. Para o benefício, alguém recebe o ativo conjuntamente, pessoas que se enviam desse auxílio na frente, não é dado. A Secretaria de Ação Social faz qualquer questão de o que é que o povo não é que está na água. E essa cultura não for feita, é caixa, o cemitério está pequeno, a Prefeitura não dá, 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 deixando as famílias em dificuldade. É essa a gestão ao voto. Outra questão também, o posto de saúde da família não está funcionando, não há nada devido. 14 horas fecha, e se você tiver um problema, tem que dizer bem para aguardar no outro dia. São todos, de forma ao contrário. Não vinha aqui me dizer que as pessoas são a Prefeitura normais, que elas estão juntos, não falam mais. E está tendo uma aula para a população. O que impinge? A Prefeitura tirou o que impinge o direito, e disse que o candidato público tem, mas ela tem o que impinge todo ano. Não, é amanhã que o Estado vai pagar amanhã, é amanhã que o Estado vai pagar amanhã, é amanhã, e algumas categorias de Estado pagam todo ano. Tem um que é o que impinge, mas aqui a professora de domínio tem, impinge o que impinge, pede. e o que impinge paga quando a impinge não paga. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para uma gestão, que cuida dos municípios, que cuida do confetor, que cuida do técnico do povo. É uma vergonha. O alquilo aos mil empreendedores, é o que é, meu povo. Não é para os mil empreendedores devolver nada. O alquilo que o governo federal está dando, não é empréstimo, e cria dificuldade, e tome dificuldade, e tome de dinheiro, sabe? É um saco que tem furo. O recuo da prefeitura, o corpo da prefeitura não tem furo. Não é o cheque não do povo, que o cheque é bom, que tem dinheiro. Agora o dinheiro é bom. Minha prova é o contrário, que é o meu empreendedor. A questão da saúde. O povo está em casa, crianças, tendo problemas. Falei aqui, quero fazer aqui, consultar, reforçar equipes, de psicólogos, psiquiatra, assistente social, e sair fazendo visitas. Temos agentes comunitários de saúde, que é nós, que é dura, que a criança fica em casa a nove meses, começa a ter depressão. Problemas. Pessoas que vão sair, é desprezado. que nós temos, os cidadãos que precisam do SUS, e maldosamente os deputados e senadores, que tem clínica por essa Bahia fora, bota o cara para ele aqui, ele bota o 30 quilômetros, para operar, para dar dinheiro para ele, e a prefeitura não dá. O cara vai fora da cirurgia, não muda o cara, aí mata a revisão, tem o cara aí e mostra lá. Eu acho que a revisão do turno pode ser feita em qualquer lugar, tem no médico da seara, no operador. E não dá o caso. É isso. Precisa apoiar o povo da carteira, negociar o voto, o apoio, o apoio e o apoio. E também para o outro. É bem para o outro para qualquer gestor, para qualquer ser humano. Nós temos alfaios, bautistas, pessoas especiais em sala de aula. Imagina só o aluno em sala de aula, tem dois alunos especiais. Pegaram, castigando mais ainda. E quando vêm para a escola, querem separados do curso, botar todo mundo junto. Não é socialização daquele aluno que tem problema. Socializar com os alunos que não tem problema. Abandona, discrimina. Me diga que não é a educação, não é essa? Não adianta que a gente tenha se baseado. Porque, que o meu filho estudei em escola particular. Talvez não olhe em escola também. E não é o povo pobre que detente da educação do outro. Hoje a educação que se destaca no município, é a educação compartilhada na escola militar. Que, mesmo em casa, ele vai dizer que eles se internarem com o aluno. Mas eu acho que essa caderninha de casa, o foco, o apoio, o incentivo do executivo. Por isso que acontece aqui. Outra coisa que eu sei que tem um rapaz da cadeira, que sempre me liga. O pessoal que faz as armas. Leva, despedida e deixa o rapaz rolar várias vezes. Imagine só. A pessoa já tem um problema, não faz duas vezes na semana. Vai chorar e esquece. Tente a família rodar no carro. E outro lado, Leva. Diga assim. Não é que mesmo não, senão que mandou o carro do transporte. Não, me esqueça aí, Leva. Tem, mas não funciona. Não funciona, não. Funcionar não é só levar mais e deixar mais na rua e voltar, não é. O cara que faz a área. Tem que ter atenção especial no acompanhamento instancial. Ele tem direito a vida, tem direito a saúde e a melhoria. Leva e deixa lá. Os senhores querem que eu trago um cidadão aqui para a semana, para a semana. Nem que eu trago. Se dizem, eu trago. Então, quando eles já vão vir, vão para a rede social. Você é bem curioso. É bem curioso. Se vocês veem, hoje. Estão sozinhos com um homem psicológico. Pessoa da área, aliás. O pessoal. Que tem problemas. Um vez assim, Alzheimer. De qualquer tipo de deficiência. Tem que ter algum bem amigo. E não me vêm dizer que está tudo a melhorar a vida. E outra coisa que eu queria pedir hoje, velho, para ter uma CPI. Que estende muito. Do acidente dos animais. Eu vou representar o Ministério do Público. Que foi criado e o povo merece participar. Eu estou fazendo a minha parte. O vereador que achar que não quer participar, ele me inscreva. E peça para sair. E eu estou fazendo a minha parte que eu fui mundial oficial. Agora nós não podemos brincar com vida ainda. Ontem eu quase trouxe um acidente. Ontem eu quase trouxe um acidente. Ontem eu quase trouxe um acidente. Bom. Isso não foi político. Não foi político. Eu estou reclamando. Eu não sei tanto que eu não existe. Eu reclamo noventa-feira. Senhora Prefeita, Novelha Correa. A gestão tem que funcionar. O grande problema na gestão é ser uma auxiliada. Depois vem a consequência. Que é de Rosa Sebastião. Que não toma a pé da coisa. Pois vire. Não existe. O grande problema é esse. Não pode. Não pode. Não pode. Olha. A pior coisa que tem. É o servidor que diz que tudo está bom para pegar. Não. Não dá. Só para o povo. Consulte o povo. Vai com medo do povo. Está vendo a regra da ronha. Mas fazer uma pesquisa. Está de falar. Não pode me chamar uma ligação. De um zero a seis ou outro forro. Olha o senhor por favor. Metáategia. Não pode ver nada. Não pode. Não pode.